Mergulhar, navegar Quero um pedaço teu vestido azul E um pouquinho do teu nuvem Sombriar meu céu Quero também ceder pra ouvir um tom E mostrar o que é bombardeio E mergulhar pra navegar depois Ensabuando o silêncio O silêncio último à esquina Dobrar, espiar teus delírios Vou colher E mergulhar Pra navegar depois Ensabuando o teu corpo nu Vou gostar de dizer a verdade Nem vai dar pra pensar Em teu corpo nu Vou gostar de dizer a verdade Nem vai dar pra pensar E mergulhar Nem vai dar pra pensar Em teu corpo nu Vou gostar de dizer a verdade Nem vai dar pra pensar Não vai dar pra pensar Nem vai dar pra pensar E mergulhar Nem vai dar pra pensar Tchau.